Fala família, tudo bom? 2020 vai ser risca-faca! Olha só galera, eu já fiz um vídeo de previsão de 2020, está aqui, não sei onde, de que lado, mas agora, a gente está em agosto de 2019, posso dizer para vocês que vai ser risca-faca, vai ser briga de facão, vai ser briga de facão entre Kawasaki, Honda e o picolé de chuchu, sendo que para variar o picolé de chuchu vai ficar na lanterninha, né, para variar, porque demora demais. Mas vamos lá, vamos ao ponto, quer dizer não, antes de ir ao ponto, eu vou fazer o meu jabazão, vou mudar a ordem das coisas, vamos lá, se você está interessado em participar de uma rifa com valores super acessíveis, acessa lá o meu site, chicosepulveda.com.br, eu faço rifa de várias motos com valores super acessíveis, atualmente o valor mais alto é de 40 reais a cota, vamos lá, linha de 125 no valor de 20 reais a cota, está quase lá, estamos quase alcançando a meta para o sorteio, e aí se você não sabe o que são as metas, vai lá no site, clica no link da moto que você deseja e lê o regulamento, tá, está tudo bem claro lá, tudo descrito. Apache RTR 0km, RTR 200 0km, a cota está 40 reais. Temos também uma CB400, essa aqui é uma 450, 85, mas eu estou rifando uma CB400, 1981, tá, toda, nessa pegada aqui, toda original, assim, algumas coisas, eu tive que trocar algumas outras coisas, porque não estava legal, mas toda restaurada, essa é a palavra certa, restaurada, 40 reais a cota. Moto custom de média cilindrada, Mirage 250 do meu querido Chandler, do canal Bora Rodar, moto muito bem cuidada, toda equipada, toda linda, 20 reais a cota, acessa lá para vocês verem as fotos, os detalhes, e se você quiser conhecer melhor a Betsy, que é a Mirage 250 que a gente está rifando, vai lá no canal do Chandler, Bora Rodar. E um kit por final, um kit motovlogger, um capacete, luva, jaqueta, câmera SJCM S7000, a mesma que eu filmo, microfone, tudo por 10 conto, tá, super acessível, super barato, não dá para reclamar do preço, o site é todo automatizado, tá, vocês fazem a compra por boleto bancário, cartão de crédito, débito, via PagSeguro. Quem não quiser mais participar, basta mandar um e-mail para mim, claro que tem que mandar o e-mail antes do sorteio, né, solicitando a restituição de 100% do valor. Questão de minutos eu restituo o valor, e aí você fica de boa, tá bom? Bom, vamos lá. Ah, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, tá, se você não está inscrito, se inscreve, ativa esse maldito sininho aí para você receber todo dia às 7 da manhã, a partir das 7 da manhã tem vídeo todo dia de segunda a sexta, e ativa esse maldito sininho aí, tá, e um beijo para todos os meus inscritos, estamos chegando lá, hein, rumo aos 100 mil. Bom, vamos lá, pessoal, vai ser briga de facão, briga de facão mesmo, quem conhece esse risca-faca aí? Briga de facão, briga feia, e briga boa para a gente que é consumidor, né, para a gente que está esperando aí boas notícias do mercado de motocicletas e bons preços, né, uma competição, uma competitividade no mercado. Eu acho que 2020, até porque 2020 vai ser um ano simbólico aí para muitas marcas, também é um ano de renovação para o mundo automobilístico, seja carro, seja moto, é um ano de muitas mudanças, facelift, mudança completa, enfim. Digamos que é um ano cabalístico do automobilismo e do motociclismo também, né, automobilismo em geral. Só que lá atrás, acho que eu fiz esse vídeo ano passado, eu não imaginava, acho não, fiz no ano passado, eu não imaginava que o bicho ia pegar tanto assim, que ia ser uma briga tão boa, e para a gente também. Então agora chegou aí a novidade, na realidade a novidade veio antes da Honda, né, dizendo que viria para cá para o Brasil, confirmando que viria para o Brasil a nova ACB500X. E assim como a ACB500X, a F também vem com novidades, então a Honda vai trazer a família. A única, o único desfalque aí, que isso não foi muito legal, mas eu entendo a estratégia da Honda, é que a ACB500R foi descontinuada aqui no Brasil, a Honda Brasil não viu interesse em mantê-la, acredito, como eu já tinha dito em outro vídeo, porque o cara que compra uma ACB500R, ele prefere juntar mais um pouco, ou se apertar um pouco mais no financiamento, ou no consórcio, e pegar uma 650, então ele não fica nessa média, nessa moto de média. Então a ACB500R acaba não vendendo muito bem, a Honda decidiu descontinuar, e aí você tem muito boa opção, que é a F, que é a Naked, e a X, que é a Crossover, né. E uma pena que a Honda não trouxe, até agora, né, a gente não sabe, mas eu não vi nenhum tipo de anúncio de homologação dessa moto, que é a Rebel. Não houve nenhum tipo de homologação para o Brasil, então acredito que por agora não venha. Vamos lá, eu espero queimar minha língua, e que no Salão Duas Rodas a Honda traga, porque é o que falta, né, da Família 500, é o que falta. A Rebel já é vendida lá fora, seria uma ótima opção de moto custom, com esse motor bicilíndrico em linha. E aí, vamos só falar a ficha técnica, não é nem ficha técnica, potência e cavalaria. Esse motor 500 da família, 500 da Honda, é um motor de 50 cavalos, e 4,5 kg de torque. Tá, e aí eu não vou me lembrar muito bem a rotação, se é 8.000, 7.000, não me recordo, tá, me corrijam aqui, quem quiser colocar aqui o detalhe. Mas é um motor de 50 cavalos, e 4,5 kg de torque. Motor equilibrado, confiável, muito bom, manutenção, eu não vou dizer que é manutenção cara, eu vou dizer que é apropriada para uma moto, um motor desse. E com essas duas versões, excelentes, tanto de ciclística, são duas motos excelentes, são motos que eu recomendo, inclusive, a CB500X é uma moto que eu ponderei para fazer a viagem à Patagônia, ponderei mesmo, pela confiabilidade dessa moto. E ambas com ABS de série, até porque todas dessa faixa aí, dessa categoria, tem ABS de série. E aí vamos para o picolé de chuchu, com seu motor 320, com 42 cavalos, e 3 kg de torque. Tá? Com a MT-03 e a R3. A R3 toda repaginada, mais racing, com suspensão invertida. E aí, a galera, depois que eu lancei esse vídeo aqui, falando do lançamento tanto da Z400 quanto da R3, muitos inscritos especularam aí, poxa, será que vem uma MT-03 com suspensão invertida? Com facelift repaginada? Painel 100% digital, porque o painel da MT-03 é um belíssimo painel misto, do jeito que eu gosto. Será que vem? E eu acho que sim. Mas o problema é o picolé de chuchu. Picolé de chuchu, por que eu chamo de picolé de chuchu? Porque o cara, a Yamaha, cara, ela é letárgica. Tudo bem que você pode falar, pô, a Yamaha é conservadora. Mas não, chega um ponto de perder o timing do mercado. e aí perde muito tempo e aí você acaba tendo aí, ficando na lanterninha de boas opções. Aqui é o aeroporto de Salvador, tá, pessoal? Isso aqui é um lugar muito legal que eu venho sempre pra passear, porque meu pai me trazia aqui quando eu era criança. Só pra passear mesmo. É... Picolé de chuchu com a sua MT-03 e a sua R3 sem uma moto nessa faixa aí crossover ou trail. A gente na expectativa do Ateneré 320. Será que é cabeça de bacalhau? Será que essa moto é uma moto cabeça de bacalhau? Ah, picolé de chuchu! Ah, picolé de chuchu! Tem escrito meu que fica louco porque eu chamo de picolé de chuchu. Ah, se lascar, chuchu lover! Eu sou um chuchu lover! E um beijo pro pessoal da Yamaha. Vamos se lascar também. O povo da Yamaha não gosta que eu chame de picolé de chuchu, não. Vamos se lascar e você também da Yamaha. Picolé de chuchu é um apelido carinhoso. Até porque eu pago o consórcio Yamaha. E pago um consórcio caro de uma Tracer GT. Beleza? Então quem disser que eu não sou chuchu lover está enganado. Eu sou um chuchu lover. Bora ver o bichão. Decolar. Não pode ficar aqui não, mas vamos ver o bichão decolar. Eu vou falando com vocês e vocês vão ver o bichão decolar. E aí, galera? Ah, a Kawasaki. Como sempre, tem gente que pensa que eu sou funcionário da Kawasaki. Aí a Kawasaki, como sempre, todo ano, de dois em dois anos, faz aquela parada que a gente ama. Lança umas motos e os caras não têm medo de eu usar, né? E aí agora eles lançaram a Z400, antes lançaram a Ninja 400 e agora, recentemente, né? Esse mês de final de julho de 2019, anunciaram a Z400. Seguindo aí a tendência da família do motor 400 da Kawasaki, e aí o que a gente imagina? Claro, virar uma Versys X400. Isso não tem a dúvida. E aí vamos pensar o seguinte, galera. Se a gente tem uma Ninja 400, uma Z400, por que não viria uma Versys X400? E aí vamos imaginar a parada? Motor com 48 cavalos, 3,9, 4 quilos de torque. E aí, galera, vamos pensar no seguinte, a Honda vai ter que ralar muito. Vai ter que ralar muito 2020 e isso vai ser briga de facão. Eu boto o picolé de chuchu porque eu gosto do picolé de chuchu, mas sinceramente, o picolé de chuchu vai ficar na lanterninha. Vamos aos valores? Eu vou tomar como base as Naked, ok? Eu não vou falar das carenadas, vamos falar das Naked? Na lanterna, de valor, né? Mais barata e também com menos potência, menos torque, a MT-03, que já é uma moto que já tem aí seus 3 anos, né? De lançada, no valor de 20 mil, 21 mil reais. Isso é preço sugerido. Tudo isso que eu estou falando é preço sugerido pelo site, tá? Sem frete incluso. 21 mil reais. Logo depois, a gente tem a AZ-400 por 23 mil. Não é? 22 mil 990, 23 mil. E logo depois, a Honda CB500F por 25 mil 390. E aí? Vamos pensar o seguinte. Quando você coloca na ponta do lápis, ou quando você lê a ficha técnica e coloca no lápis, faz as contas, você vê que a briga é boa e você vê que a briga vai ser acirrada. Tenho certeza que a Kawasaki, no decorrer de 2020, lançará promoções com taxa zero, alguns benefícios para poder competir diretamente com a CB500F. Por que, galera? Hoje, em relação a custo-benefício, e aí eu estou falando de custo-benefício, eu não estou falando de potência nem nada. A CB500F, ela acaba sendo mais interessante, principalmente... O cara não está me vendo. Principalmente pela manutenção. O custo de manutenção da CB500F acaba sendo mais interessante. E aí, lembrando, a CB500F, o motor 500 da Honda, ele é um motor de 471 centímetros cúbicos, tá? Enquanto o motor da Kawasaki é de 399 centímetros cúbicos. Quando você bota na ficha técnica e faz o cálculo, aquele comparativo, e aí eu vou lançar, sim, um vídeo de como fazer a leitura da ficha técnica, como a gente lê a ficha técnica e entender a ficha técnica da melhor forma para você escolher uma moto, você vê que as motos são equivalentes. Tanto a... Aí vamos falar só de naked, tá? A naked da Honda quanto a naked da Kawasaki, elas têm equivalência. Cavalaria muito parecida, então a da Honda com 50 cavalos e a da Kawasaki com 48 cavalos. Torque muito parecido, a da Honda com 4,5 kg e a da Kawasaki com 4 kg de torque, sendo que a moto da Kawasaki acaba levando em peso potência porque ela tem 10 kg a menos uma CB500F. Impressionantes 10 kg a menos, tá? 9 kg na realidade, tá? Para ser mais preciso, 9 kg a menos comparado a uma CB500F. Então a Z400 acaba sendo aí tendo um peso potência mais interessante. É briga boa. E aí por que eu não estou colocando a MT-03? Porque ela tem 42 cavalos, é uma moto que tem 3 kg de torque, é uma moto que bebe igual. esse é o problema. Ela faz 22 km por litro, bebe igual. Tá? Então, e até agora o picolé de chuchu não anunciou novidades, nada. Não anunciou nada, facelift, ele anunciou, né, a Yamaha anunciou a R3 com suspensão invertida, beleza, mas é uma moto mais premium, é uma moto arenada. Então, acredito que pode sim vir uma MT-03 com suspensão invertida, mas, até agora, o picolé de chuchu não informou nada, nenhuma novidade. Acredito que até o Salão Duas Rodas a gente tenha alguma ideia do que vai acontecer. Mas esse é o problema do picolé de chuchu. Enquanto a Honda e a Kawasaki se movimentam, o picolé de chuchu fica aí, dormindo no ponto, sendo picolé de chuchu e fazendo chuchuzice. Então, quando você vê que a moto da Honda é CB500F por 25.390 e a Kawasaki por 23.000, galera, ao meu ver, o único ponto, o único, o único ponto que a Kawasaki perde é na manutenção. Manutenção Kawasaki é 30% mais caro que manutenção Honda. Manutenção Kawasaki, no caso dessas motos, eles estão pedindo de 3 em 3, eu acho que é 3.000 km. É um absurdo. Não rola, galera. O pessoal da Kawasaki se liga. Lá fora não é assim. Eu não sei porque vocês inventaram esse troço de 3.000 km aqui no Brasil. Então, vocês perdem. Vocês perdem muito com isso. Quando o cara que sabe comprar, ele bota na ponta do lápis e ele é racional, tá? Eu não seria racional, eu compraria umas E400. Mas quando o cara é racional e tem muita gente que é racional, faz conta, ele não vai de Kawasaki porque ele vê que os custos de manutenção são mais altos. E aí, ele não vê a qualidade da moto. Claro, ele não quer saber. Ele quer saber do quanto ele vai gastar no decorrer do tempo que ele está com a motocicleta. E ele também pensa, poxa, a Honda tem o melhor valor de revenda. Que é uma coisa que eu nunca coloco isso nos meus vídeos. Quando eu faço as minhas análises, eu nunca coloco o valor de revenda porque eu acho isso... Eu não vou fazer um... Não vou dizer que isso é estupidez. Não é, né? Muito pelo contrário. Mas isso faz parte do mercado. Mas é uma coisa que eu não vivo isso. Eu não quero comprar uma moto pensando na revenda. Eu quero comprar uma moto pensando em usá-la, utilizá-la. Fazer valer o dinheiro que eu investi. Então eu nunca... Vocês nunca vão ouvir aqui, ah, porque ela tem um valor de revenda melhor, vá nessa. Não. Então, galera, a briga vai ser boa e vai piorar ainda essa briga de facão, esse risca-faca aí louco. Imagina, a briga de facão mesmo. O Picolé de Chuchu vai ficar lá esperando a ver dele, né? Sentadinho no banco esperando a Honda e a Kawasaki terminar o pau. Quando chegarem as crossover, aí sim o bicho vai pegar. Quando chegar a CB500X toda repaginada, roda 19 na frente, eu acredito que ela deva chegar na faixa dos 30 mil, tá? Entre 28 e 30 mil reais. CB500X, 2020. Mas quando a Kawasaki lançar a Versys X 400, o bicho vai pegar. Porque eu tenho certeza que a Kawasaki vai lançar no valor de 26, 27 mil reais. Entre 26 e 28, tá? Bem mais barato. Uma moto completamente equivalente e acredito superior pelo acabamento, pela tecnologia embarcada. E aí, vamos lembrar que as motos, essas motos da Kawasaki tem embreagem deslizante, a Honda não tem, o painel muito mais bonito, mais completo, acabamento muito superior da Honda. Tudo que a gente sabe da Kawasaki. A qualidade dos motores Kawasaki também, a Honda tem essa qualidade. Tá? Mas, a Versys X 400 será impressionante. E aí, a Honda vai ter que sambar. Vai ter que fazer algum tipo de promoção, vai ter que fazer alguma parada para se mexer, porque a Kawasaki, tanto a... A Z 400 já chegou abalando, mas a Versys X 400 vai abalar tudo, porque esse nicho do crossover, das motos crossover, tá em alta. Muita gente tá migrando aí, saindo das trails, indo para as crossover. São motos que você pode viajar, você pode rodar na cidade, são motos que funcionam muito bem, né? Tanto na cidade quanto em rodovia, e eu digo até um pouco aí no off-road, né? Não são ideais para isso, mas funcionam. E aí o picolé tchuchu tá onde? Não tá. Ele não tá nesse nicho, por quê? Ele nem anunciou a provável Teneré 320 que eu falo aqui já há dois anos. Nem anunciou, nem falou, nem disse nada, e a gente fica esperando que pode ser uma moto que impressione, pode mesmo, porque se ela chegar, se essa 320, essa Teneré 320 chegar, ela vai chegar mais em conta, vai chegar mais barata, vai chegar pelada, tá, pessoal? Não esperem, ah, meu Deus, uma moto, muita tecnologia, embreagem deslizante, suspensão invertida, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Eu acho que ela vai vir peladinha, igual a Teneré 700, que eu tava muito empolgado, desempolguei. Ela vai vir pelada, vai vir com ABS, e um design lindo, motor confiável, mais beberrão, mais barata. Ok, vai vender bem. mas comparado a uma CB500X e uma VSX400, vai ficar na lanterninha como sempre, tá bom? Então, galera, eu acho que 2020 vai ser um ano incrível. Quem tem dinheiro, guarde, tá? Quem quer comprar esse tipo de moto, guarda um pouquinho, segura, espera até o Salão duas rodas, ou espera até o ano que vem. Não compra a moto agora. Tô falando quem quer comprar a moto nessa categoria, tá? 400, quem tá afim de pegar uma CB500X ou uma VSX. Aí, muita gente vai perguntar, pô, tio Chico, vale a pena pegar a VSX300? Eu falei com um querido inscrito meu pelo WhatsApp, agora eu peço desculpas, eu não vou me lembrar do nome, mas ele é de São Paulo. E ele, muito consciente, ele disse, não, cara, eu sei que vai chegar a VSX400, mas é porque tá valendo muito a pena comprar agora a VSX300 pelo preço. Então eu digo pra vocês, vale a pena, tá? Porque a VSX400 vai chegar mais cara. Ah, mas pode cair o preço da VSX300? Pode, pode mesmo. Mas aí você tem que ter um pouco mais de paciência pra poder pegar a moto daqui a pelo menos seis meses, tá? Não pega agora não. Mas quem quer comprar uma VSX300, vale. Quem quer pegar uma Z300, vale, tá valendo. Tá? Eu adoro essas motos. Mas a questão é que tem que ter um pouco de razão também. Não é melhor esperar um pouquinho? Então espera, 2020 vai ser um ano vai ser um ano muito bom pra esse nicho. Aí quem pensa, ah, e as motos de baixa cilindrada? Não, vai estar tudo igual. Não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Essas motos de baixa cilindrada vão ficar tudo igual, tá? O que eu tô falando especificamente nesse nicho aí de crossover, 320 no caso do picolé de chuchu, 500 da Honda e 400 da Kawasaki. E as outras marcas? BMW? Tá fora. A moto da BMW é boa, mas não vale o preço. Tá? Vale 18 mil e olha lá. Os caras estão querendo vender a 22, 23? Não vale. Tá? Enfim, falei demais. Deixa aí o comentário. Eu tenho certeza que vocês vão comentar pra caramba. Então vamos especular? Vamos imaginar? Vamos pensar como é que vai ser essa VSX 400? Como é que vai ser no mercado? Como é que vai ser a aceitação? Vamos pensar como é que vai ser o picolé de chuchu da NERA 320? Se é aquele vinho? Um beijo, pessoal da Yamaha. Um beijo pra vocês. Um beijo. Eu sou um chuchu lover. Os meus boletos comprovam isso. Um beijo pra vocês. Deixa aí o comentário. Quero ver o rebuliço aqui. Beijão. Tchau.